Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo o quinto domingo da quaresma. E a questão principal do evangelho deste domingo, que nos relata a ressurreição de Lázaro, é a afirmação de que não há morte para os amigos de Jesus. Isto é, para aqueles que acolhem a sua proposta e aceitam fazer da sua vida uma entrega ao Pai e um dom aos irmãos. Os amigos de Jesus experimentam a morte física, mas essa morte não é destruição e aniquilação. É apenas a passagem para a vida definitiva. Mesmo que estejam privados da vida biológica, não estão mortos. Encontrarão a vida plena junto de Deus. A história de Lázaro pretende representar esta realidade. A família de Betânia, uma família amiga de Jesus, que ele conhece, é uma família que conhece Jesus, que ama Jesus e que é amada por Jesus, que recebe Jesus em sua casa. Três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. A doença de Lázaro abala a vida desta família. Ele está gravemente doente. As irmãs mostram no seu interesse, preocupação e solidariedade para com o irmão doente e logo informam Jesus. A relação de Jesus com Lázaro é de afeto, de amizade. Mas Jesus não vai imediatamente ao seu encontro. Parece até atrasar-se deliberadamente. Com a sua passividade, Jesus deixa que a morte física do amigo se consome. Depois de dois dias, Jesus resolve dirigir-se à Judeia ao encontro do amigo, mesmo se lá sabe de ter muitos opositores prontos para matá-lo. Ele não pode abandonar o amigo, pois é o pastor que desafia o perigo por amor dos seus. Ao chegar à Betânia, Jesus encontra o amigo sepultado há já quatro dias. Jesus não elimina a morte física. Mas para quem é amigo de Jesus, a morte física não é mais do que um sono, do qual se acorda para descobrir a vida definitiva. Marta vem ao encontro de Jesus e insinua a sua reprovação. Jesus podia ter evitado a morte do amigo, se tivesse estado presente, pois onde ele está, reina a vida. No entanto, mesmo agora, Jesus poderá interceder junto de Deus. Deus atendê-lo-á e devolverá a vida física a Lázaro. Marta acredita em Deus, acredita que Jesus é um profeta, através de quem Deus atua no mundo. Mas ela ainda não tem consciência de que Jesus é a vida do Pai e que Ele próprio dá a vida. E aí Jesus inicia a sua catequese dizendo-lhe, teu irmão ressuscitará. Marta pensa que as palavras de Jesus são uma consolação banal e que Ele se refere à crença segundo a qual os mortos haveriam de reviver no final dos tempos, quando se registrasse a última intervenção de Deus na história humana. Isso ela já sabe. Mas não chega. Esse último dia ainda está longe. Jesus, no entanto, não fala da ressurreição no final dos tempos. O que Ele diz é que para quem é amigo dEle, não há morte sequer. Jesus é a ressurreição e a vida. Para os seus amigos, a morte física é apenas a passagem desta para a vida plena. Jesus não evita a morte física. Mas Ele oferece ao homem essa vida que se prolonga para sempre. Para que essa vida definitiva possa chegar ao homem, é necessário, no entanto, que o homem adira a Jesus, a creia nele e o siga num caminho de amor e de dom da vida. Todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Marta manifesta sua adesão ao que Jesus diz e professa a sua fé no Senhor que dá a vida. Acredita, Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Jesus não pronuncia qualquer palavra de consolo, nem exorta a resignação. Vai fazer melhor do que isso e vai mostrar que Ele é efetivamente a ressurreição e a vida. A cena da ressurreição de Lázaro começa com Jesus chorando. Jesus mostra, dessa forma, o seu afeto por Lázaro, a sua saudade do amigo ausente. Ele, como nós, sente a dor diante da morte física de uma pessoa amada, mas a sua dor não é desespero. Jesus chega junto do sepulcro de Lázaro. A entrada da gruta onde Lázaro está sepultado está fechada com uma pedra. Esta pedra que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, cortando qualquer relação entre um e outro. Jesus, no entanto, manda tirar essa pedra. Para os crentes, não se trata de duas realidades sem qualquer relação. Jesus, ao oferecer a vida plena, abate as barreiras criadas pela morte física. A morte física não afasta o homem da vida. A ação de dar a vida a Lázaro representa a concretização da missão que o Pai confiou a Jesus. Dar vida plena e definitiva ao homem. É por isso que Jesus, antes de mandar Lázaro sair do sepulcro, ergue os olhos ao céu e dá graças ao Pai. A sua oração demonstra a sua comunhão com o Pai e a sua obediência na concretização do plano do Pai. Depois, Jesus mostra Lázaro vivo na morte, provando à comunidade daqueles que acreditam que a morte física não interrompe a vida plena do discípulo que ama Jesus e o segue. Não, ser amigo de Jesus é saber que Ele é a ressurreição e a vida e que dá aos seus a vida plena em todos os momentos. Ele não evita a morte física, mas a morte física é, para os que aderiram a Jesus, apenas a passagem imediata para a vida verdadeira e definitiva. Para os amigos de Jesus, para aqueles que acolhem a sua proposta e fazem da sua vida uma entrega a Deus e um dom aos irmãos, não há morte. podemos chorar a saudade pela partida de um irmão, mas temos de saber que, ao deixar este mundo, Ele encontrou a vida plena na glória de Deus. Meus irmãos, a vida é esperança. Estão vivos aqueles que esperam. Depois do momento do nosso nascimento, em que fomos criados, somos habitados pela esperança. Não cessamos de procurar, esperar, desejar. Procuramos os sinais de Deus, esperamos a sua vinda, desejamos a sua presença. Neste tempo de quaresma, nós somos convidados à conversão. A esperança opera uma mudança nos nossos comportamentos. Não nos contentemos com esperanças que nos podem decepcionar. Nós vivemos de esperança porque Deus não pode decepcionar-nos. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Somos chamados por Ele. A esperança faz-nos escutar os seus apelos e responder-lhes. Sejamos vivos. E nós os seremos se nós esperamos. Ao longo da nossa existência nesta terra, convivemos com situações em que somos tocados pela morte física daqueles a quem amamos. É natural que fiquemos tristes pela sua partida e por eles deixarem de estar fisicamente presentes ao nosso lado. A nossa fé na ressurreição convida-nos, no entanto, a ter a certeza de que estes irmãos, estes amigos não são aniquilados. Apenas encontraram essa vida definitiva longe da debilidade e da limitação humanas. diante da certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. O medo da morte como aniquilamento total torna o homem cauteloso e impotente diante da opressão e do poder dos opressores. mas libertando-nos do medo da morte Jesus nos torna livres nos dá força a capacidade para gastar a vida a serviço dos irmãos lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e que rouba ao homem a vida plena. Vivamos, pois, nesta esperança sejamos testemunhas da esperança em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.